Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 6 Versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome Porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem Os expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome Por causa do Filho do Homem Alegrai-vos nesse dia e exultai Pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Querido irmão, querida irmã É muito fácil você se sentir feliz Por causa de um pouco de bebida, de droga E até fora das drogas Existem outras drogas por exemplo Os elogios excessivos Os aplausos É muito fácil a gente se saciar Com coisas que na realidade passam depressa Eu fiquei pensando nesses dias Quantos artistas, cantores Pessoas que foram famosas durante um tempo E depois Entram numa decadência Se essas pessoas Se apoiaram apenas nos elogios Não buscaram O caminho mais consistente da vida Elas não vão experimentar a felicidade Nosso Senhor Nessas bem-aventuranças do Evangelho de São Lucas Trabalha com esse contraponto Felizes de vós, ai de vós Na realidade Ele quer provocar-nos para fazer Escolhas bem definidas Que busquemos aquilo que tem consistência Que não passa Que não se confunde com a satisfação do momento Não se confunde com o prazer Aliás É relativamente fácil ter prazeres Realizações são mais complicadas Os prazeres vêm de fora A realização e a alegria plena Tem que vir de dentro Senão não chega E senão não traz alegria para as pessoas A realização plena Deus nos dá todas as oportunidades E Ele nos oferece A responsabilidade da escolha Palavra de vida eterna Aleógia A partir de dentro A partir de dentro A partir de dentro Da gole A partir de dentro A partir de dentro Milha